Bom dia, diletos, amigos, irmãos, queridos. Nós estamos mais uma vez iniciando um ciclo de estudos aqui na Quarta Igreja de Batista, no qual nós vamos dar o Evangelho de João, a teologia de Jesus no Evangelho de João. Então, nós vamos iniciar esse trimestre com o título da lição de número um, A Revelação de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, a autoridade desse nome, nome que é sobretudo nome, é que iniciamos mais esta manhã essa lição, esse estudo, e pedindo ao Senhor que venha dar para nós condição, qualidade, para podermos passar para os nossos irmãos que estarão nos ouvindo, nos assistindo, tudo aquilo que já colocou no meu coração. Pai, abençoa as nossas vidas e ajuda-nos, ó Pai, a vencer as nossas limitações e possamos, ó Pai, transmitir aquilo que é a Tua vontade através da nossa palavra. Usa, Senhor, a minha vida para transmitir aquilo que é o Teu desejo, a Tua vontade, é a explanação da Tua palavra. Pai, que esteja com cada um que, nesse momento, estará nos ouvindo, nos assistindo no YouTube e possamos ser grandemente abençoados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso Espírito para que tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, seja segundo os Teus propósitos. Pedimos isso já agradecendo no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós vamos estudar a primeira lição chamada A Revelação de Deus. O texto básico, o texto bíblico básico, está no capítulo 1º de João, do capítulo 1 ao versículo 54. Como o texto áureo, o texto da áurea dessa lição, está em João 1, 14, que diz o seguinte, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, nós entendemos que Jesus, o próprio Deus, ele se fez carne e veio habitar entre nós, nos dando exemplo, nos dando todo o ensinamento, tudo o que Jesus tinha que fazer, ele fez. Então, agora, nós temos que seguir e fazer tudo aquilo que ele deixou para nós. Segundo alguns biblistas, o Evangelho de João foi escrito nos anos 80 a 90 depois de Cristo. Foi o último dos Evangelhos a ser escritos. Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito quando João escreveu. João estava na cidade de Éfeso, na Ásia, provavelmente no tempo da destruição de Jerusalém, enfim, ele foi o último a escrever o seu Evangelho. Então, nós temos, como eu falei, quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados de sinóticos, isto é, têm a mesma ótica, porque narram os mesmos acontecimentos. Reparem que são praticamente os mesmos acontecimentos. Todos os quatro mostram o ministério de Jesus e seus feitos entre o povo. Reparem que nos três primeiros Evangelhos, eles preparam, preparam o povo para o que ia acontecer. João não se preocupa com a preparação da chegada, mas já entra no assunto direto, declarando que o verbo chegou. já no Evangelho de João, João começa com uma declaração da qual vai fundamentar toda a sua narrativa. O Evangelho de João é um relato dirigido aos santos, aos já convertidos a Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho para a igreja. Por isso, começa com a declaração da divindade de Jesus. João se preocupa em narrar os acontecimentos do ministério dos três anos. Narrar todo o ministério de Jesus nos três anos. João deixou a Palestina e foi viver na cidade de Éfeso e escreveu o Evangelho, escreveu as três cartas do Novo Testamento e também o Apocalipse. Isso já na idade mais velha, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. Jesus diz o seguinte, Jesus foi o criador deste mundo, mas depois colocou ele próprio dentro da criação. Deus se fez homem e voluntariamente se sacrificou para que todo aquele que o recebesse pudesse alcançar perdão e redenção. Jesus usou muitas figuras, João, usou muitas figuras de linguagem para ilustrar quem é Jesus e como ele nos dá a vida eterna. Ele diz, Jesus é o Cordeiro de Deus sem defeito que foi sacrificado por nós. João diz também que Jesus é o pão da vida que satisfaz a nossa fome espiritual. é a água viva que satisfaz a nossa sede espiritual. A luz que nos guia, o bom pastor que nos dirige, a videira verdadeira que dá vida e o conselheiro que nos consola e nos ensina. Por meio dessas figuras de linguagem, João demonstrou que Jesus pode nos dar tudo o que necessitamos para a nossa vida, para uma vida repleta, para uma vida nova, uma vida abundante. João também usou os milagres que Jesus realizou para nos mostrar o poder de Deus para transformar vidas. Esse evangelho está cheio de exemplos do poder de Deus em vidas que necessitavam de recuperação. Com a ajuda de Deus, podemos beber o vinho novo de uma vida transformada, assumir a responsabilidade de nos afastar dos pecados que nos paralisam, recuperar-nos da nossa enfermidade, ser curados da nossa cegueira em relação à verdade, escapar das nossas condições precaminosas e das pessoas que nos condenam e ser ressuscitado de uma existência morta e vazia transformada em uma vida nova. Jesus reuniu essa série de figuras de linguagem e milagres para nos ajudar a reconhecer quem é Jesus. João nos reuniu. E quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos começar a experimentar a vida que lhe oferece a todo aquele que nele crê. Essa narrativa da vida de Jesus é muito diferente dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas. O propósito desse evangelho declarado no final do livro, lá em João 20, 30, 31, é apresentar os sinais e milagres que Jesus realizou para que os que lerem esse livro creiam que ele é o Cristo, é o Filho de Deus. Cada um dos incidentes relatados no evangelho de João é especificamente incluído para provar que Jesus é sem vida, sem dúvida nenhuma, o Filho de Deus. O estilo literário de João é simples e fácil de entender. Cada situação e sermão de Jesus são tratados como um evento de uma declaração isolada em lugar de serem incorporados em um conjunto. As mesmas verdades majestosas que aparecem nos outros evangelhos são repetidas em trincicados paralelismos. De forma geral, João tinha uma maneira diferente, uma maneira peculiar. Ele tinha uma maneira especificamente dele para nos relatar todos aqueles movimentos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, ele teve uma maneira diferente de nos relatar. Inclusive, o seguinte, olha que interessante, vários milagres relacionados ao evangelho de João não são mencionados nos outros evangelhos. A transformação d'água em vinho está em João 2, de 1 a 12. A cura do filho de um nobre em João 4, de 46 e 54. A cura de um paralítico no tanque de Betesda em João 5, de 1 a 9. A cura de um cego do cego lá em João 9, de 1 a 7. A ressurreição de Lázaro em João 11, de 38 a 44. E a segunda é a pesca dos peixes. João 24, 21, de 4 a 6. Esse evangelho permite que determinemos a duração aproximada do ministério de Jesus também, do ministério público de Jesus, cerca de 3 anos e meio. Por quê? Pelo número de vezes que a Páscoa foi celebrada. João 2, 23, 6, 4, 11, 55. Ele menciona a Páscoa que foi realizada e aí dá-se para ver qual foi o tempo do ministério terreno de Jesus. O evangelho de João pode ser dividido em seções cronológicas, não vamos entrar em detalhe porque hoje especificamente estamos falando da revelação só, mas ele pode ser dividido em várias etapas, em várias partes. A mensagem anunciada nesse evangelho é formada por três temas principais, vida, luz e amor. Jesus está à vida e ele veio ao homem para dar vida abundante e eterna. Ele é a luz que dissipa as trevas e ilumina o homem. Jesus é a expressão do amor de Deus para com o homem ao dar a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário, vencendo a morte na ressurreição. João cuida de forma expressiva em apresentar Jesus como Cristo e já no início do livro ele prepara o cenário para a revelação da obra redentora falando do verbo que se fez carne. A revelação se dá de forma gradativa e assim a primeira declaração feita nesse evangelho registrada no primeiro versículo do livro diz a respeito da natureza divina de Jesus inicialmente chamado de o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 1 capítulo 1 versículo 1 Alguns dos comentaristas da Bíblia chamam a atenção para o uso da preposição com em o verbo estava com Deus indicando haver coexistência do verbo com Deus de Jesus com Deus identificando como Deus e ao mesmo tempo caracterizando de forma distinta de igual modo a afirmação o verbo era Deus assim como o emprego do artigo precedendo somente o vocabulário o vocábulo o verbo inicia sua participação na vida divina na natureza divina porém destacando como uma pessoa também os versos seguintes tomam clara a realidade da sua existência eterna antecedente a obra da criação do universo e do homem como podemos ver lá em Gênesis 1 e 2 da qual ele foi participante com Deus no ato criativo então João começa explicando que Jesus era Deus né e o verbo quer dizer logos né palavra então Deus quando criou o mundo ele criou através da palavra e haja luz e houve luz através da palavra do verbo né a gente pode entender isso lá em Gênesis 1 dos capítulos 1 e 2 nós vemos tudo o ato da criação e todas essas coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez tá no verso 3 então João quer caracterizar que Jesus Cristo era Deus né era um Deus encarnado era o verbo que se fez carne e habitou entre nós em conformidade né com Salmo 33 e Colossenses 1 16 e 17 que diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele essa compreensão nos leva ao entendimento mais uma das afirmações a respeito de Jesus né feita a seguir nesse capítulo sendo ele ainda mencionada como verbo a vida estava nele a vida era a luz dos homens no verso 4 Jesus tem em si a vida autoexistente própria do Criador que pode dar vida a outros né vida e luz assim como chamou a luz a existência na criação do mundo Deus disse haja luz né Jesus estava com ele Jesus era Deus ele chamou a criação né a luz né no ato da criação do mundo ele próprio também é a fonte da luz dos homens né em sentido moral e sobretudo espiritual dissipando as trevas do pecado e aí isso aí crendo nisso aí traz a salvação né a salvação se tornou possível porque o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade e vimos a sua glória a glória como a como a do unigênito do pai tá no verso 14 né é necessário que Jesus seja reconhecido e aceito como salvador para então recebermos a sua graça a mensagem anunciada previamente não deixa dúvida a todos quantos receberam Deus o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome a então quando é mensagem anunciada né não deixa dúvida nenhuma destacando como uma resposta é o verso seguinte né a sua existência é eterna ele era e é o Deus então creia Jesus se você é prezado ouvinte ainda não não tomou a sua decisão ao lado de Jesus hoje pode ser o dia da sua oportunidade aceite Jesus publicamente recebê-lo como seu salvador pessoal se o fizer você estará recebendo vida eterna e passará a integrar o grupo dos discípulos de Jesus iniciado lá com com André na companhia de mais um né cujo nome é esse evangelista não 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 menciona mas foi João né filho de Zebedeu né ele mesmo não se não se é autodefine mas o próprio escritor João né com com André eles iniciaram esse esse início do discipulado né eles ouviram o testemunho de João Batista e crendo passaram a seguir a Jesus né André movido pela pela experiência que teve chamou a Simão seu irmão né declarando ter achado encontrado o Messias que quer dizer Cristo né e o levou então a seguir a Jesus ao vê-lo Jesus mudou seu nome para Pedro inicialmente era Simão e Simão é o significado de Simão é aquele que é titubeante balançante é como você vê as plantas balançando ao vento então Simão queria dizer isso é Simão queria dizer aquele que ora está de uma maneira olha de outra né e aí ele mudou o seu nome para Pedro que quer dizer pedra cefas rocha né no dia seguinte tendo ido para Galileia o próprio Senhor Jesus chamou a Felipe né dizendo-lhe segue-me e Felipe o seguiu e por sua vez encontrou Natanael debaixo de uma figueira né e o convidou a vir a Cristo e assim foi se formando o grupo de discípulos de Jesus que continua crescendo até hoje e você prezado ouvinte não quer seguir a Cristo não quer aceitá-lo esse talvez essa palavra tenha sido um incentivo para você que ainda não aceitou Jesus a crer na palavra a entender que só Jesus Cristo pode salvar só Jesus Cristo é a luz do mundo só Jesus Cristo contém amor que faz a gente ser transformado transformado em todos os sentidos né eu sou experiência viva disso eu fui completamente transformada pelo amor de Jesus Cristo ao aceitar a sua a revelação de Cristo na minha vida a minha vida se transformou completamente aceite Jesus no seu coração e tenha uma vida plena uma vida abundante esta é a missão de Jesus Cristo nos transformar nos encher da sua graça né e termos uma vida abundante a começar aqui na terra muito obrigado por nos ouvirem por ouvir então eu agradeço tudo em nome de Jesus vamos orar mais uma vez pai querido pai amado em nome desse do teu filho amado Jesus aquele que morreu na cruz no meu lugar é um nome que traz seu nome sobre todo nome eu te agradeço por ter podido transmitir aos nossos irmãos aquele que estão nos ouvindo nos vendo nesse momento transmitir aquilo que está no meu coração o seu espírito fala o meu espírito e eu fui usado pelo senhor para transmitir essas palavras que possam ser claras no coração de quem ouve que possam ser claras senhor e transformar a vida daquele que venha te aceitar eu te agradeço profundamente senhor porque o senhor já me alcançou alcançou a minha família por isso eu posso dizer que a minha família é uma bênção a minha família como está lá em Atos 316 crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua família a minha família que pertence senhor eu te quero te pedir que tu venhas abençoar grandemente a todo aquele que nesse momento está nos assistindo agradeço no nome de Jesus que tenhamos um domingo abençoado na presença dele de Jesus Cristo amém e amém